Os vídeos são ferramentas muito importantes. Imagina que bacana se lá na escola onde a gente dá aula, ou você dá aula, ou outro professor dá aula, imagina que bacana se lá na escola tivesse ali uma salinha, uma salinha pequenininha, uma salinha de um estúdio, onde você pudesse ir lá e fazer essa gravação de vídeo-aula, essa gravação de um apoio didático, de um complemento para os seus alunos. Imagina que bacana, se você trabalha em cargo de direção, você que está aí me assistindo, fica a dica. Faz uma salinha, põe ali a filmadora, disponibiliza um profissional para gravar vídeo-aulas para ajudar o seu professor e para ajudar o seu aluno. Isso aí vai ser excelente, não tenho dúvida. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem, já adianto que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação, eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro, mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop, tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção, preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador, enfim. Então assim, ficou um conteúdo muito denso, ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse em uma próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, contato.arroba.saudeaula.online. Manda um e-mailzinho para esse endereço e fala, olha, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato, tá?